O principal objetivo hoje é que vocês entendam que engravidar aos 40 anos, com as chances de quando eu tinha 35 anos, 30 anos, será que existe alguma maneira da gente manter essas chances de gravidez? O congelamento de óvulos e preservar suas chances de gravidez, ou seja, preservar a fertilidade, é possível com as técnicas que existem hoje de congelamento. Hoje, no bate-papo, é para você evitar que você precise lutar para engravidar lá no futuro. Doutor, mas eu acredito que eu engravidarei em casa tranquilamente. Sim, todas vocês acreditam que vão engravidar em casa de uma maneira natural. Todas vocês acreditam que será fácil. Todas as minhas pacientes acreditam que elas nunca precisarão de um tratamento de fertilidade. Sinceramente, muitas de vocês ouço diariamente, ninguém fala que o tempo é tão importante. E isto é uma fala que eu ouço constantemente no meu consultório e é, doutor, ninguém fala que o tempo é tão importante. E hoje eu compartilho com vocês isto. Por quê? Porque canso de ouvir e tenho folhas e folhas. Quando eu atendo minhas pacientes, eu tenho um caderno onde eu vou escrevendo as frases importantes, as frases que realmente me marcam. E nas últimas duas semanas, eu que já estava pensando nessa live de hoje, há duas, três semanas, comecei a escrever e realmente escrevi folhas e folhas com as mesmas declarações. Doutor Júlio, nós acreditamos que o tempo não passa. Nós nos sentimos jovens. Eu estou com 40 anos e sinto que sou uma mulher super jovem, que não tenho problema nenhum. E nenhum ginecologista me diz que eu iria ter dificuldades. Eu estava ótima, eles me veem jovem, eles veem que meus níveis hormonais estão normais, eles veem que está tudo certo. Nós vamos no ginecologista e ele diz que está tudo perfeito. Quando você quiser engravidar, é só tentar. Essa é a realidade para muitas mulheres que chegam depois dos 38, 39, 40, 41, 42 anos e que elas tentaram engravidar e naquela época já foi muito mais difícil do que elas acharam. Antes dos 35, 36, 37 anos, talvez seja assim muito mais fácil. Mas você que está pensando em construir tua carreira, caçar com teu marido aos 37 anos, ter 2, 3 anos de viagens, conseguir aquele apartamento, montar tua casa ideal, tudo isso faz diferença lá no futuro. Será que não vale a pena a gente engravidar no segundo ano de caçamento e encarar juntos a construção da casa com aquele filho? Bom, em alguns casos sim será, mas teu médico não fala isso e é por isso que hoje, para você entender realmente o que é importante e como você pode mudar essa história hoje, preservando tua fertilidade. Cada dia perdem mais e mais chances de gravidez. As mulheres não percebem, nada muda, realmente o tempo passa. Algumas mulheres quando tinham 35 anos vão melhorando quando tem 36, 37, 38 e às vezes aos 40 anos eles estão muito melhor do que estão aos 35. Aos 30 anos fisicamente melhor, treinando, se alimentando corretamente. Muitas delas treinam na academia, tem seu coach de musculação, personal trainer e jamais estiveram tão bem que nem hoje, aos 37, 39, 41, 42. Essa realmente é a realidade da mulher moderna hoje. Elas estão lindas, fortes, com mínima celulite, aquela que você diz, doutor Júlio, mas na minha vida estive também. E com um trabalho, e elas estão com um trabalho mais do que elas precisam para viver cada dia. Mas, biologicamente, biologicamente, o potencial de gravidez dos óvulos não é o mesmo do que elas tinham aos 31 anos. Sim, doutor, mas aos 31 anos eu tinha sobrepeso, não fazia academia, não me cuidava, bebia, saia todo dia. Hoje eu sou uma profissional de sucesso, aqui eu me cuido, me alimento corretamente. Mas, ela começou a pensar na sua carreira aos 31 anos e hoje com 40, 41, quando ela está estabilizada é quando ela pensa realmente que está no momento de engravidar. E realmente esses 10 anos, dos 31 aos 41, fizeram uma diferença muito grande em chances de gravidez. A cada ano, a chance de gravidez diminui, não vemos nem sentimos isso. Vocês não sentem essa diferença. Sobretudo, após os 35 anos, devemos pensar seriamente em preservar nossa, nossa, nossa fertilidade. Seriamente em preservar através do congelamento de óvulos. Doutor, mas isso é caro? Isso, será que vale a pena? Eu sei que você hoje não pensa em ter filhos. Eu sei que talvez hoje, você no meio da tua carreira, acabou de namorar ou às vezes nem está namorando. Você acredita que já vai chegar aquele cara que vale a pena ser pai do meu filho, mas talvez não é o momento hoje. Eu sei que vocês juntos, talvez hoje, com teu namorado, acreditam que não é uma coisa pra vocês. Ter filhos talvez não é pra vocês hoje. E vocês não precisam de bebês, mas eu já ouvi todas vocês. Vocês antes, vocês quando tinham 30, vocês quando tinham 35, quando pensavam de uma ou de outra maneira. E eu já recebi muitas de vocês com 41, 42, 43. Com namorados de mais de 10 anos, com casamentos de mais de 5, 7, 10 anos. E dizem, doutor Júlio, a gente pensava em viajar. E pacientes que já conhecem mais de 25 países. E elas dizem, doutor Júlio, a gente cansou de viajar. Viajamos por tudo quanto lugar que a gente quis. Nós temos nossa profissão, estamos estabilizados. Nós já conhecemos todos os países que a gente queria. Temos nossa casa. E realmente, chegaram aos 41 anos. E pensei, será que a gente não vai querer engravidar? E por que eu estou contando isto? Porque aquela paciente, hoje tem sua filha, mas deu muito trabalho. E realmente, eu tenho certeza que ela teria gostado. E com certeza, teria sido muito feliz se ela tivesse preservado sua fertilidade. Naquele momento no qual ela pensava que não seria importante preservar a fertilidade. Mas por que isso, doutor Júlio? Porque a gente conhece o antes, o durante e o depois. Então, muito importante que vocês prestem atenção e tentem. Tentem se posicionar. Tentem ouvir. Tentem incorporar essas informações. Por quê? Porque nós sabemos que hoje, muitas de vocês, solteiras, ou se vocês são mulheres tentantes e sabem o difícil que é engravidar hoje, aproveitem, compartilhem com suas amigas que ainda não estão querendo engravidar, com aquelas amigas que estão perto dos 35 e que acreditam que não é o momento de engravidar, compartilhem com elas, porque é aqui onde elas vão entender como é aquela possibilidade de evitar precisar da nossa ajuda. Tentem. Tentem. Tentem.